A CIDADE NO BRASIL Uma palavra fora de lugar E tudo muda sem qualquer aviso Um sentimento que não quer falar Descer a serra como um sol poente Uma viagem não é só o destino Atecipar o que o outro sente Sua história não merece um hino Agora é inferno que era paraíso Uma palavra fora de lugar E tudo muda sem qualquer aviso Um sentimento que não quer falar Atender a uma expectativa Um lugar nunca é só um mapa Uma ideia tem que ser nativa Leia isso com uma carta Agora é inferno que era paraíso Uma palavra fora de lugar E tudo muda sem qualquer aviso Um sentimento que não quer falar Faz tanto tempo que eu não lembro mais O que passou não volta E traz um copo de tônica Recebe a resposta Arrepender é sempre uma opção Olhar pra frente com outros olhos Tem que aprender a ser nativa Tem que aprender a dizer não Pelo sangue que corre nos nossos filhos Agora é inferno que era paraíso Uma palavra fora de lugar E tudo muda sem qualquer aviso Um sentimento que não quer falar Agora é inferno que era paraíso Uma palavra fora de lugar Uma palavra só uma palavra E tudo muda sem qualquer aviso Um sentimento que não quer falar Não quer falar O sentimento que não quer falar O sentimento que não quer falar Não quer falar O sentimento que não quer falar